Pessoal, um homem foi atingido com cerca de 15 tiros enquanto caminhava tranquilamente por uma rua. Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos passaram atirando de dentro de um carro. Vamos ver. É uma cena forte. Repare este homem que caminha pela rua. Ele caminha olhando o celular e vai para a calçada. Os olhos fixos no aparelho não permitem que perceba a aproximação deste carro preto. Quando o carro se aproxima dele, atira. Uma rajada de metralhadora. O homem cai, levanta desnorteado, tenta voltar para onde veio. Ferido, desiste e acaba entrando numa distribuidora de gás, onde se esconde. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Ourimar, em Serra, socorrido pelo SAMU. A vítima foi levada até o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde passou por cirurgia. Testemunhas contaram que pelo menos 15 tiros acertaram o homem. Como vocês puderam observar, a vítima sequer percebe, tem noção de que estava sendo seguida. E os tiros que foram disparados contra ela fizeram com que ela caísse aqui no chão e também atingiram a parede e a porta dessa distribuidora. Olha só a quantidade de tiros aqui nessa porta. Só aqui tem um, cinco, seis. Só nessa porta tem pelo menos sete disparos. E olha o estrago que foi feito nesta cerâmica. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um chumbinho de um dos disparos que ficou encrustado. O poder de destruição dessa munição foi tão forte que até, ó, observem o buraco que foi feito aqui na parede. A DHPP da Serra já começou os levantamentos para descobrir o motivo e a autoria do crime. A vítima segue internada no Hospital Jaime dos Santos Neves.